Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é que eu faço uma receita super econômica com carne moída. Coloquei um pouco de azeite aqui na frigideira e vou colocar aqui aproximadamente 300 gramas de carne moída. Vou refogar juntamente com o azeite. Carne moída refogada, vou colocar aqui um pouquinho de vinagre para saborizar essa carne. Vou colocar três dentes de alho, sem sal. Vou refogar mais um pouco e já vou colocar outros temperinhos, como colorau. Vou acrescentar também um pouco de chimichurri, pimenta do reino e um pouco de sal. Lembrando que o sal é a gosto e os temperos também, gente. Os temperos que vocês tiverem e gostarem de usar, tá bom? Vou refogar mais um pouco aqui o tempero com a carne. Tudo bem refogado, vou colocar duas colheres de molho de tomate. Coloquei o molho, já vou refogar junto com a carne. Vou colocar também, gente, um pouquinho de água para deixar cozinhar a carne junto com o molho. Coloquei aqui aproximadamente 200 ml de água, mas vai depender da quantidade da sua receita, tá bom? Agora eu vou deixar cozinhar, molho cozido. Agora eu vou acrescentar quatro ovos cozidos cortados ao meio. Deixei aproximadamente cozinhando por oito a nove minutos esse ovo, tá bom? Cortei ao meio e tô colocando aqui junto com a minha carne moída. E agora, gente, é só misturar um pouco aqui o molho junto com o ovo, para pegar bem o sabor da carne com o ovo, tá bom? Depois disso, gente, eu vou colocar um pouco de cheiro verde, que é a gosto, tá bom? Vou colocar também um pouco de queijo mussarela, gente. Isso dá um toque especial nessa receita. Mas é opcional, se você não tiver, não precisa, tá bom? Vai ficar gostoso do mesmo jeito. E a nossa receita ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei, se for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir até aqui. Até o nosso próximo vídeo.